Hoje dia 28 de abril de 2019, após 4 dias de acampamento aqui no Rio Branco, aqui no estado do Amazonas, estamos descendo aqui, primeira embarcação, eu, o irmão Gésio, o João Miranda, Everton e o Edivaldo, Edivaldo está pilotando aqui o barco, atrás está vindo João Marcos, Edivaldinho e o Faísca, e na outra embarcação, dizem Lera Família, está vindo Tiaguinho, está vindo no barco, dizem Lera Família, está vindo logo atrás de nós aqui, aproximadamente 2 horas de barco, 2 horas e meia, até chegar na ponte do Rio Branco, aqui no estado do Amazonas, após 4 dias, uma pescaria aqui no estado do Amazonas, no Rio Branco. Um abraço a todos nossos irmãos e amigos que vão estar vendo e assistindo esse vídeo aqui no estado do Amazonas. Até mais, um abraço.